Roda da NBA, começando Tio A Zeros e hoje nós vamos falar do Golden State que jogou contra o Orlando porque contra o Brooklyn não teve nada a ver, ninguém vai falar desse jogo hoje aqui, Gabriela. Acabou essa introdução? É. Ah, não, tem mais coisa. Na verdade, se você quer saber o porquê que ele não teve rodada na quinta-feira, só no vídeo do Membros. Um vacilito, Bruno. Você tem que ir lá descobrir quem vacilou que está lá no Membros, no vídeo do Membros. Um vacilito e eu já tipo, pô, não deixa passar uma. E não foi um vacilito, foi logo dois, aí seguimos. Vamos para esse rodada que a gente tem o que? Muitos jogos? Temos, temos os jogos, seguimos como se tivéssemos gravado uma rodada de quinta, então seguimos de quinta até hoje. Elevamos todos os jogos até quinta, a gente vai partir de quinta. Passado, ninguém nem lembra o que aconteceu. Quinta que segue por querendo ir ter muitos jogos é a nossa vantagem. Porque como tem muitos jogos, tem muita coisa boa acontecendo. E eu já vou começar com o Portland. Na verdade, eu falo muito de Portland nessa rodada, porque eu acho que eles merecem. E vamos falar de Carmelo Anthony também, que é o quê? É importantíssimo a gente falar, porque quando a gente tem que zoar, a gente zoa. Mas quando a gente tem que falar bem, a gente zoa também. Não, mentira. Porque é o Carmelo, né? Então a gente tem que ir. Ah, gente, o Carmelo é muito legal, eu gosto muito dele. Tá, vou falar de Portland e Filadélfia. Eles ganharam do Fladélfia, o Lilland está jogando o sino do basquete. Trinta pontos nesse jogo, o Kanter com dez pontos e quatorze rebotes. E o Carmelo Anthony com vinte e quatro pontos, sendo que dezesseis desses foram só no último quarto. E aí eu queria falar, falar um pouquinho sobre Carmelo Anthony, porque eu acho que ele se encontrou, né? Não é legal quando o jogador se encontra e se sente confortável na função que está? Isso só maturidade traz para o jogador. Ele entende que ele não precisa ser titular, que ele não precisa ser franchise player, que ele não precisa se cobrar, colocar o mundo nas costas. Que ele pode sair do banco e meter vinte pontos de média. E tá ótimo. Eu não sei, esse último jogo de Dallas ele meteu quinze, tá? Foi bem. Mas nos últimos seis jogos, cinco dos últimos seis, antes desse último, ele tava metendo vinte pontos de média, que é muito forte. Encontrar alguém, encontrar alguém, é de vocês, Portla? Encontrar alguém, que te dê amor. Olha só que coisa linda que é Carmelo. Nossa, eu nunca, na minha vida, eu esperava que agora a gente tá elogiando tanto o Carmelo. A gente não falou mal do Carmelo nessa temporada, Gabriela. Não, mas é porque ele entendeu, ele assistiu as rodadas do ano passado. Deve ser, só pode. E ele falou, esses caras têm razão, eles sabem do que eles estão falando. E aí ele chegou numa franquia que, graças a Deus, entendeu o rolê e tá colocando ele no banco. E aí ele entra e joga pra caralho. Nessa brincadeira, o Portlau tá ganhando muito jogo. Eu vou te falar como é que foi a conversa. O Liller chegou pra ele e falou, fala meu consagrado, tá tranquilo? O negócio é o seguinte, Carmelo, mano, só fica ali, faz o fácil, faz o fácil, faz o fácil, faz o fácil. Não precisa ficar, né, nem querer ficar querendo resolver jogo e tal. Eu resolvo o jogo, Dame Time, é meu nome. Eu resolvo o jogo. Pode deixar a bola do jogo, eu resolvo. Mas às vezes eu precisar de você e quando eu precisar, eu sei que você vai estar lá. Então fica tranquilo, vai na sua, segue tua vida que eu vou seguir a minha. É isso aí. E aí aconteceu tudo isso e hoje nós temos Portlau em quinto colocado na Conferência Oeste, desbancando aí Denver Nuggets, desbancando Dallas, Golden State. Então assim, tá lá. Acertaram. Acertaram o time. Já emenda pro outro de Portlau? Já emenda pra falar? Ai, Portlau e Dallas! Oh, Dame Time! Tivemos a bola do jogo, que não foi um game wheeler, mas foi a bola do jogo. Ele meteu uma bola, fez um step back a uns dois metros na linha de três. Mano, é impressionante. Meteu a bola lindamente e o Luca Doncic ainda teve a chance de empatar o jogo, mas a bola entrou e saiu, né? Fazer aquela que roda e sai. Pra dizer que o Dallas precisa rever aí um pouco, né? Porque o Luca Doncic não dá pra ser só ele metendo bola, né? Tipo, o Dallas precisa resolver esse rolê. E o Porzing, gente? Pelo amor de Deus! Quanto tem de altura o Porzingis? Dois e dez, quinze? Eu nem sei. Você não... Vai pra sexta! Não fica querendo meter bola de três, Porzingis. Você já tem um cara que faz isso. Vai pra sexta. Quando você entra, você faz lá a bandejinha, você dá sua enterrada, você pega o seu robotezinho. Faz esse trabalho, meu filho. Não deixa a tia aqui triste, porque não dá pra um cara daquele tamanho ser molengo. Obrigada, falei. Quatro vitórias seguidas do Portland. Dallas em décimo colocado, Gabriela. Dallas em décimo colocado. Atrás sabe de quem? Memphis Grislaus. Não dá! Gostaria de destacar aqui o San Antonio Spurs em sexto, tá? Sabe o que eu acho agora, falando um pouco sobre o Dallas e o Portland? Eu acho que o Dallas não precisa melhorar o elenco. Eu acho que o Luca Dante tem que ficar tentando resolver o jogo o tempo inteiro. Então também eu não sei se é um problema de trabalhar melhor a bola, ou se o problema é o elenco. Então eu acho que o Dallas precisa se reformular ainda aí nesse processo. E o Portland, eu acho que o Portland falta um carinha ali, ó. Um carinha que resolvesse a parada, que jogasse ali lado a lado com o Damian Lillard, que fosse tão decisivo quanto ele. Não estou falando que o restante dos jogadores não são, não estou tirando aí CJ McCollum, não estou falando do Carmelo. Estou falando que precisa de um cara ande lado a lado com o Damian Lillard. Se pegasse um outro franchise player, olha... Olha, finalzinho de NBA aí não seria nem uma mentira, viu? To the Rose em vez de Phoenix para o Portland. Aí não vai dar, porque aí não cheira título. Ai, que medo. Tinha que falar, ué. Gente, tem que ser honesto, é brincadeira. Eu gosto muito dele. Eu não sei o que acontece. Ele só não está no momento certo e na hora certa. Esse é o problema dele. Falta aquele... Sempre, né? Ele está sempre na hora errada. Ele está sempre na hora errada. Sempre na hora errada. Falta aquele negocinho chamado sorte para ele. Ou seja, aquele ator que entra em cena antes ou fica a dois passos na luz, né? Tipo, a luz... O foco de luz está aqui, o ator está a dois passos para a direita. Ou é isso. Ele faz uma excelente performance, mas não está na luz. A gente tem que achar um outro cara ali que... Talvez não. Agora, brincadeiras à parte, talvez o The Rose possa ser um cara que auxiliou bastante. Mas eu não acho que seria o The Rose ali no caso em Portland. Não consigo pensar. Eu preciso olhar aqui. Depois a gente olha. Deixa isso para o próximo rodado. A gente vai olhar para a sala de frente. Vamos falar do próximo jogo, Gabriela, porque senão nós queremos ter isso aqui. Vamos falar. Então, Gabriela, só o único jogo que nós vamos falar do Golden State hoje é do Golden State contra o Orlando. O que aconteceu, não quero saber. O que aconteceu depois, não quero saber. Temos que falar deste monstro MVP que vai levantar o seu novo troféu de MVP por causa dessa temporada, que vai levar o Golden State para os playoffs, que vai tirar o Lakers dos playoffs. Ele, Stephen Curry, 10 bolas de 3, 40 pontos. Bateu no Fortissíssimo. Bateu nesse time gigantesco, nesse time que tem nome, que tem título da NBA. Bateu no Orlando Magic, esse time que tem uma mega história na NBA. 8 títulos da NBA aí pela frente. Esse time que hoje é candidato a ser campeão da NBA, que é o Orlando Magic. O Golden State foi lá e ganhou com uma maestria de Stephen Curry. Eu fico chateada, porque fico pensando, mano, se o Clay Thompson estivesse jogando. Olha, esse time ia dar um trabalho. Mas assim, certeza que ele chegava para mim em final de conferência. Certeza, sério. Se tivesse o Clay Thompson, eu colocava minha mão no fogo pelo Golden State. É uma pena, Bruno. Eu fico muito chateada. Eu queria entender só. O Golden State conseguiu essa temporada contratar o seu J.R. Smith, que é o Kelly Ubre. E todo time, ele deve ter... Todo time tem um J.R. Smith, né? E o Golden State tem. Porque o Kelly Ubre... Ô, como eu passo raiva com ele, Gabriela. E ele é uma oscilação de alegria, é um mix de alegria com irritação. Se tivesse o Clay Thompson, a posição dele ia ser outra. E aí, ele ia ter tempo para maturar isso, sabe? Tipo... E aí, como ele é ele, ele sabe que ele tem que meter bola, ele sabe que ele tem que ajudar o Clay Thompson, o Stephen Curry... Ele fica muito afobado, eu acho. Na cabeça dele, ele não entendeu o rolê. Então, tipo, tem jogo que vai bem, tem jogo que não vai, e aí fica... O Clay Thompson vai voltar para os playoffs, eu tenho certeza, eu preciso falar para ele voltar para os playoffs. Vou ligar o Clay Thompson. Não é possível. Fala do outro jogo, vai. Brooklyn Nets e Golden State Warriors. Mas, na verdade, eu não quero nem falar sobre isso, foi um massacre mesmo, mas a gente vai rapidinho aqui, fala rapidinho. Esses três vai dar ruim. Por quê? Bomba, 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 bomba! The Raptors and Cavaliers are engaged in active talks on potential Andrew Drummond due to Toronto. Andrew Drummond está com o Toronto? Está no talks, está no talks. Andrew Drummond no Toronto. Mano, não me enfarca aqui, Larry. Tá. Andrew Drummond no Raptors é uma boa, hein? É uma boa pro Raptors, hein? E o que o Clever vai fazer com isso, hein, Clever? A notícia chegou agora, então a gente está falando aqui, a gente não sabe quais são as questões que estão trading. O Clever só tem um benefício pro Clever, o draft do ano que vem, desse ano, aliás. Tá, pera, volta. Só for dizer que o James Harden deu uma declaração falando que eles não, ele não enxerga nenhum time ganhando deles em sete jogos. E aí eu falo, ô James Harden, fica aí na boinha, fica aí de boinha, não fica falando essas coisas, não, porque isso aqui só serve, só serve de combustível pros caras lá. Você tem um Lakers, entendeu? Você tem um Clippers, não estamos nem falando Clippers, mas, sabe, tipo, segura a sua onda, caralho. Eu acho, e assim, eu não sei se a forma como ele falou pode ter sido errada. Talvez seja isso. Mas, Gabriela, se eu sou James Harden, MVP da NBA, jogando com Kevin Durant e Kyrie Irving, dois caras que têm título da NBA, eu falo que eu ganho três títulos seguidos. esse seria o meu discurso, eu ia falar, eu acho que ninguém ganha da gente por três anos seguidos. Mas ele tá cantando de galo com a coisa dos outros, não conquistou nada e tá cantando de galo com os títulos dos outros. Eu vi essa entrevista, essa entrevista aí foi massa, que ele falou várias coisas, ele falou sobre o Houston Rockets e tal, e eu acho legal, e agora destacando o lado positivo do Brooklyn, que nesse jogo, inclusive contra o Golden State, o James Harden não foi o cara, ele começou a ser um cara que distribui bola. Ele tá líder em assistência agora. Ele tá líder em assistência, então ele tá distribuindo bola, então, se eu não me engano, nesse jogo, no fim do primeiro tempo, ele tinha oito assistências já no fim do primeiro tempo. Ele acabou com 16, é, um negócio assim. Ele jogou muito essa partida, ele que comandou, aí no final ainda até rolou a brincadeirinha, acho que era o Romulo que tava narrando, e o Romulo ainda falou no final, agora o James Harden do Houston, que aí ele começou a pegar bola e querer fazer o sexto o tempo inteiro. Mas aí o jogo já tinha sido ganho, já tinha acabado e tudo mais, que era o que a gente comentou desde a troca, a gente falou, se o Brooklyn, se esse time souber jogar num coletivo, é um time muito forte, mas precisa saber, precisa saber. Agora sim, precisamos ver no modo playoff e precisamos ver no desespero, como isso acontece, na hora do vamos ver, na hora que você pega um time forte na sua frente, você vai pegar um Philadelphia, que você vai pegar um Boston Celtics, que eu já vou citar aqui, quando você pega esses times, o que você faz na hora que você está tomando de dois a um e você está perdendo por dez pontos no quarto jogo? O time continua igual, pensando do mesmo jeito no coletivo? Ou cada um por si, cada um pega sua bola e começa a chutar e Deus queira que caia todas as bolas? Então é assim, eu acho que é um time que começou a caminhar bem, tem que estar com esse pensamento de ser campeão, o James Harden começou a fazer a função dele. Fiquei chateado porque eu não queria ver Kevin Durant ganhando essa partida, Kevin Durant é sua cobra, torcedor do Golden State chamando o Kevin Durant de cobra é muito bom, né? É muito, né? É muito sem noção, né? Abre o olho, abre o olho, Boston Celtics. Nos últimos dez jogos do Boston Celtics, sete derrotas e três vitórias. Sendo que dessas três vitórias, uma foi do Raptors que está ali, né? Vai ou não vai? Clippers, um bom time. E o Warriors que sabemos que eu faço as piadocas aqui, mas sabemos que o Warriors vai pegar um time forte e não consegue se ganhar é de que o Curry baixou lá o Curry e ele errou uma bola. E o restante do time também errou uma bola. Mas sabemos que o Golden State não é um time, não é o time nível A. O Golden State está na classe B ali, então ela está na... Do quinto ao décimo está Golden State, não está entre os cabeças que é o caso do Boston Celtics. Perdeu para o Washington, perdeu para o Pistons, perdeu para o Jazz que dispensa comentários dessa temporada. Perdeu para o Suns que é um time bom, perdeu para o Kings, Lakers, beleza, e perdeu para o Spurs. Ou seja, essa é a fase, Boston Celtics, que você tem que começar a manter uma média. É, você tem que estar aqui, numa linha, beleza, umas quedas, ok, back to back às vezes quebra, beleza, isso aí você perde para um time mais fraco, mas tirando o back to back você tem que manter aqui, uma linha tênue e não está acontecendo isso. Então, hoje Boston Celtics está na quinta posição, quem está grudadinho ali já é Charlotte, a nossa surpresinha dessa temporada, Lamello Ball, uma excelente surpresa. Lamello Ball, então eu só queria deixar aqui meu abre o olho, faça seus comentários sobre Boston Celtics, Gabriel. numa conferência em que a gente tem muito time bom e aí a gente tem agora play-offs são diferenciados, a gente tem uma temporada mais curta, você ficar perdendo esses jogos é complicado e também acho que mentalmente também não é legal, sabe, você ficar perdendo por esse chico, tudo bem, e o Tadjass, né, que você falou, o Lakers, mas tem uns times aí que não dá para o Boston perder, né, gente? Vamos ver agora o que eles vão fazer o resto da temporada e eu ainda confio no Boston, porque Boston é Boston, né? Esse é o problema dos times do leste, né? Milwaukee Bucks, Philadelphia, Boston, eles dão um meizinho, assim, do nada, eles começam aí muito bem, aí de repente passa um mês e parece que o time acaba. Mas a conferência deles é muito inferior à outra, né? Então, assim, de uma certa forma eles dão em conta. Mas aqui, das vitórias deles, foram duas em cima de times da Conferência Oeste e derrotas foi um, dois... Mas, por exemplo, quantos jogos eles têm? Eles estão em quinto. O quinto lugar da outra conferência está em que... de quantos jogos? Ó, eles estão com 13 vitórias e 13 derrotas. O quinto, que é o Portland, na Conferência Oeste, 16 vitórias e 10 derrotas. Se eles estivessem na Conferência Oeste, eles estariam em nono na frente do Memphis. É isso, é muito... E atrás, Golden State, chupa a bosta, Golden State é melhor. Viu? É isso, eu acho a Conferência Oeste muito, muito superior. E aí, tem essas vantagens, você pode perder esses jogos aí e depois daqui a pouco, sei lá, semana que vem eles começam a jogar, ganhar cinco jogos, seis jogos seguidos e tá tudo bem. Agora, na Conferência Oeste, enfim, você não pode perder sete jogos aí de boinha. Olha, você levantou um ponto muito legal, o líder, que é o Filadélfia, ele estaria na Conferência Oeste em quarto, ele estaria atrás do Tajés, do Lakers e do Clippers. E o segundo, que é o Milwaukee, ele estaria em sexto, quem estaria em sétimo seria o Brooklyn Nets. Olha a diferença, olha a diferença, é muita coisa, Bruno. E o Godetete tá colado neles. Nossa, o Godetete. Vou falar aí tudo rodado agora, obrigado por mais argumentos, Gabriel. E o Pelicans e Dallas, mas só pra falar que foi o ponto do Zion, Zion com o Luka Doncic, só pra falar que o Diogão, o Dallas, jogou bem, 46 pontos do Luka Doncic, né, por Zingão, com 36. Zion também jogou muita bola, ele errou uma bola de três, só porque não sei porque ele quis meter aquela bola de três, mas tudo bem, tá válido, jogou pra caralho e eu acho que eles, o Pelicans deu uma melhorada. O Guilherme falou que o técnico do Pelicans soltou, né, numa entrevista do Ingram e o Zion precisariam começar a defender melhor e aí eles estão correndo atrás do prejuízo. Então eu acho ótimo, eu não acho que ainda seja um time que vá, sei lá, conquistar qualquer coisa aí nesses últimos, nesses próximos anos, mas ver o Zion jogar sempre é interessante. Eu ainda não acho ele um dos melhores jogadores que existem na vida, mas tudo bem. Não, é aquele negócio, é... Não acho que ele vai ser o próximo Lebron James, também não acho. O hype é muito forte, mas temos que lembrar que a primeira temporada que até o momento ele está jogando completo, esperamos que seja assim mesmo, por conta de as lesões já desde o início. Aí não precisa jogar, né, tem que jogar. Nome é muito fácil, mas enquanto você não jogar, não muda em nada. O que você fez no high school, o que você fez no college, não quer dizer nada quando você pega os profissionais mesmo. É o que você falou, é uma conferência muito difícil, além disso, ainda tem um calendário bem complexo pela frente. Vamos fazer um comentáriozinho aqui sobre Lakers e Denver, que era para ter sido um jogão, mas nós tivemos aí uma situação chata durante a partida. Guilherme até apareceu já duas vezes nessa... neste rodada. As duas vezes que ele apareceu, eu achei que ele iria trazer uma notícia disso, mas ele não trouxe, que foi Anthony Davis se machucando no finalzinho do segundo quarto. Saiu mancando, o que preocupa bastante todos nós. E foi... E hoje ele vai passar por uma ressonância magnética no tendão de Aquiles da perna direita para entender qual é a gravidade dessa contusão. Isso é muito chato, nós aqui do Chua ficamos sempre tristes quando algum cara bom se machuca, pelo simples fato de que nós queremos ver todos os times jogando no seu máximo. E quando isso acontece, a gente perde o espetáculo, a gente perde o da hora de você ver um Anthony Davis e um Lebron James contra o Jamal Murray e o Kitt. Então eu acho que é isso que a gente sempre espera encontrar nas partidas e quando passa por isso. É a mesma situação que nós temos hoje com o Klay Thompson que está machucado, que é chato se tivesse com... Imagina se o Golden State tivesse com o Klay Thompson, essa era a nossa discussão agora. Que da hora que ia ser o campeonato, ia ficar mais competitivo, teria mais uma oportunidade, mais um time forte. Então esperamos que não seja nada aí. Talvez quando você assistir essa rodada já tenha o resultado. Então esperamos que não seja nada. Vamos falar do jogo agora, né? Fala, Gabriela, que você está rindo de mim. Eu estou lembrando do meme do meme do LeBron James. Sabe o que o cara fez do meme que ele imitou o LeBron James? Quando ele viu que o James Harden foi para o Houston. Foi para o Brooklyn. E aí o cara... What? Vamos treinar! Não sei o que, ele está puto. Ah, eu tenho que ir de novo ganhar essa merda. Vamos aí, não sei o que. E agora eu estou pensando, ele... Puta merda! Vou ter que jogar agora de novo, 36 anos. Vou ter que resolver o rolê até o Anthony Davis chegar de novo. Ele é um absurdo, o LeBron James, gente. Ele é um absurdo. E voltando, o Jokit deu uma entrevista, eu não sei se o Jenga falou sobre isso, mas que eles compararam na entrevista... Você falou, você falou num rodado. Você falou, comparou o jogo. E aí, tipo, o jornalista é muito louco, né? Mas vale a pena citar de novo. É, e aí o Jokit falou para o Jokit que o jogo do Jokit era parecido com o jogo do LeBron James. E aí você vê o Jokit, tipo, três segundos olhando para aquilo, e ele falou, tipo, esse cara assiste basquete? E aí ele conversou, falar, é, efetivamente, ele precisa melhorar ainda a explosão, que eu tenho muita, e só que ele falou seriamente, seriamente. Ele ficou, tipo, um minuto falando o que o LeBron James tinha que era parecido com ele. E aí depois ele falou, gente, pelo amor de Deus, o LeBron James, um dos maiores jogadores que tem no mundo. Ele revolucionou o basquete, animeia outra coisa depois que ele entrou. Enfim, aí eu fiquei imaginando o cara de 36 anos que nunca machucou. Tipo, o cara super foda, presente em todas as franquias. Ele é muito foda, gente. O LeBron dizia muito foda. E agora, se alguma coisa, né, esperamos que não, mas com o Anthony Davis fora, lá vai papai LeBron segurar o Laker de novo nas costas. Até porque, nós já citamos algumas vezes aqui no rodado, é que ele só administra a temporada regular. Ele deixa o Anthony Davis, que é mais novinho, fazer a função ali e ganhar jogo. Isso. Porque ele precisa estar preparado para os playoffs, que é a hora que o time precisa dele, é a hora que precisa da explosão dele. Mas falando um pouco do jogo, o jogo foi disputado até a saída do Anthony Davis. Depois que o Anthony Davis saiu, aí acho que isso até acaba abalando um pouco os companheiros do time do Lakers. E aí o Denver aproveitou, disparou. Destaque aí para o Yokite, que fez um triplo-duplo, 23 pontos, 16 rebotes e 10 assistências. O Murray, que fez 25 pontos. Lebron quase fez um triplo-duplo, 22 pontos, 10 rebotes e 9 assistências. Mas eu queria destacar aqui o passe do Campasso. Que deu. Malandro. Que passe foi aquele? Ele nem olhou. Não é nem canto de olho, nem nada. Eu não sei como ele viu. Passou na cara do Kuzma. O Kuzma é mais desviado do que tentou pegar a bola. Acho que ele ia tomar um socão, né? Eu queria falar sobre o Campasso, porque a gente, acho que, não sei se a gente já falou sobre ele alguma vez aqui na rodada, o quanto esse cara era eficiente lá no Real Madrid e o quanto ele começou a deitar, o quanto ele foi um bom, uma boa contratação para o time do Denver. Assim que o Jamal sai, ele entra e ele vai fazer a função. Ele vai deixar o resultado igual ali, não vai nem cair nem um pouquinho ali o resultado. Então parabéns aí para o Denver que soube aí agregar valor ao time e estão fazendo uma excelente contratação. Gabriela, você tem alguma coisa para falar? Você gosta de Orolina? Não, Bruno. Bruno, concordo plenamente com você. O que mais? Vamos falar mais alguma coisa só para a Carolina não gol? Você deve ter dado uns 40 minutos de rodada. Vamos falar então mais de uma coisinha. Já que já foi, vamos falar mais uns dois minutinhos para a Carolina colocar o selo dela aqui. Selo de alegria da Carol. Eu comecei a assistir Lupin. É bom? Meu pai assistiu, falou que é bom. Eu estou no terceiro episódio, sem spoilers ainda nos comentários, senão eu vou brigar com todos vocês. E se der spoiler, eu vou dar um jeito de descobrir e vou bloquear de comentário. Ele assalta? Ele assalta coisas? Ele assalta o Louvre? O que é? A história, a sinopse da da série é isso. É uma minissérie, acho que são seis episódios só. É um cara que ele assalta, ele rouba um colar que vale 20 milhões de euros e aí ele rouba dentro do Louvre. É isso. Eu não vou explicar mais que isso porque senão eu acabo estragando toda a trama. Mas eu achei legal até o momento e é bem objetiva. Eu gosto de série objetiva que não fica gastando com muito lero, lero. Gasta episódio desnecessário, então... Assistam, gente. Assistam. Comente aqui séries que vocês estão assistindo. Nada a ver, né? Começaram de basquete. Não vai começar lá as séries. Ninguém me entende nada. Gostaria de falar que eu assisti faz pouco tempo, assisti aí durante esta pandemia, Coach Carter, se você nunca assistiu, abra o seu Netflix e vá lá assistir. É a bíblia. É a bíblia do basqueteiro, gente. Bíblia do basquete. Vai lá assistir. Vai lá assistir. Agrega valor pra todo mundo. Ah, não... Ah, mas eu quero assistir com o meu namorado, com a minha namorada, e eles não gostam de basquete. Não importa. Não precisa nem gostar de basquete pra assistir. Só assistir lição de vida. O Spotify fala da vida. Vai lá assistir. Lição de vida. Que bonito, Bruno. Eu queria mostrar o meu Totoro que a Carol deu pra Manu. Manuela. Ah, Totoro. Tá bom? Se você já assistiu esse desenho, deixa aqui também no comentário. Se não, tem no Netflix também. Assiste. Gostaria de destacar também os stories da Gabriela, de Guilherme. Estava brincando maravilhosamente com a... Ai, é muito fofo, né? É muito legal porque aí... Basquete, né? Guilherme gigantesco, sentado no chão. Todo ali proporcional a todo o ambiente, né? Que é tudo um ambiente todo pequeno pra ele. Pne baixo, né? E a Manu, tipo, deitando nele. A Manu, ela deitando nele. Deitando. A Manu tem as brincadeirinhas dela já com o pai. Eu nem entro. Nem entro pra não... E ele vem aqui, senta aqui no chão. Eu não, não, não. Deixa você sentar aí. Passa demais. Ele cortaria da Minei. Muito bom. Vou colocar no meu Reels. Reels. Isso aí também. Vou colocar no seu Reels. É isso, Gabriela. Alguma coisa a mais. Gabriela, hoje teremos o encontro mais esperado da NBA. Golden State Warriors contra Cleveland Cavaliers. Nossa. Não podemos deixar de assistir, hein? Saudades de quando esse encontro era tão bonito. Nossa, que os tivados já ficavam alucinados. Era muito bom, gente. Saudades. Saudades dessa época, confesso. Saudades casa NBA. Saudades da aglomeração. Ah, Bruno. Fica em casa nesse carnaval. Não saia de casa. É isso. É, gente. Pelo amor de Deus. Faça essa. Faça essa aí. Não só pra gente, mas por todo mundo. Faz essa aí. Não é só pra gente, é por todo mundo. Por nós. Então tá, Bruno. Beijo. Vai. Um, dois, três. e já. Que isso. De primeira. Tchau. Tchau.